Eu vejo assim, cara, o técnico, ele se preocupa muito com a parte técnica e às vezes ele esquece de se preocupar com a parte do desenvolvimento pessoal dele, né? Isso tá relacionado a várias coisas, né? Esses dias atrás eu fiz uma live que eu falei um pouco sobre isso, sobre algumas estratégias pra você alcançar o sucesso. Uma delas é desde a maneira que você se porta junto com os seus clientes, né? A gente falou, acho que foi o Carlinhos que eu fiz uma... Eu fiz uma live com o Carlinhos na semana passada que ele falou que o laboratório onde ele chegou pra trabalhar, que ele fez a primeira entrevista, os caras estavam trabalhando sem camisa. Então, assim, como que você quer atingir um padrão de cliente se você não se porta pra aquele tipo de padrão, né? Então, acho que a gente tem que conhecer esse tipo de estratégia, né? Não adianta você querer atingir um padrão AA de clientela, sendo que você não... Não se comporta como... Não se comporta, né? Você não tá naquele grupo, você não tá fazendo parte daquele grupo, né?